E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como você tá ganhando item da capa, link do mapa na descrição do vídeo, tá bom? Então vocês vão vir aqui no mapa, tá galera? Galera, pra ganhar esse item, é só você completar um mini-jogo e você vai tá ganhando esse item. Bem simples, tá pessoal? Então tá esperando aqui, né galera, o mapa carregar, tá bom? É bem simples, tá pessoal? Bem simples mesmo aí, tá ganhando item. Quando você vir no mapa, você vai conversar com essa NPC automaticamente, você pode ver, né, o que ela vai falar, né, mostrar. Ou vocês podem tá clicando aqui, ó galera, e pulando tudo. Eu vou pular tudo porque não tem necessidade de mostrar. Depois disso, pessoal, vocês podem vir onde tá o item pelo mapa, clicando aqui, ó. Aqui onde tá você, nesse pontinho aqui, né, e aqui onde tá o item, tá bom? Então vocês sabem onde tá o item vindo pelo mapa. Mas eu vou mostrar pra vocês, né galera, porque é bem simples, né galera, ó. Vocês vão começar aqui, e aí vocês vão vir aqui, né galera, pra cima. E aqui vai estar, né galera, o item, tá bom? Então é bem simples tá ganhando aí o item. Então aqui, né galera, fala pra você ganhar o item, né galera. Você tem que completar, né galera, esse mini jogo aqui. Então, só completar, galera, você já vai estar ganhando o item. Então, só completar esse mini jogo aqui, ó, vocês vêm aqui. Espera o tempozinho que tá contando aqui acabar pra tá começando. Depois espera aqui, novamente, carregar a paradinha, tá pessoal? Vou tá clicando aqui pra tá acelerando, tá? Mas não vai fazer muita diferença não, até porque tem que esperar os outros jogadores também que estão prontos pra começar o mini jogo, tá bom? Então aqui vocês clicam aqui, seleciona um dessas paradinhas aqui, vou selecionar essa aqui. Clica aqui pra tá continuando. Na hora que todos os jogadores estiverem prontos, o mini jogo vai começar. Galera, é só você jogar o jogo normal, tá bom? E na hora que o jogo, você completar o jogo, você vai estar ganhando a conquista e o item, tá bom? Então aqui galera, é simples, ó, o jogo já começa você andando normal, tá galera? Aí o jogo faz você andar sozinho, tá bom? Então aqui você só precisa controlar, né galera, aí com o WASD normal, tá bom? Então aqui pessoal, é bem simples, é só você jogar o jogo normal, tá bom? Então eu vou acelerar o vídeo aqui, pessoal. Na hora que estiver finalizando, tá pessoal, esse minigame, eu volto pra mostrar pra vocês eu ganhando o item, tá bom? Então pessoal, já vou estar completando aqui o mini jogo, como vocês podem ver. Chegando no final, pessoal, vocês podem estar clicando aqui pra estar coletando. E aí pessoal, você vai estar ganhando aí, né galera, a conquista e o item, galera. Então é bem simples, galera, completou o minijogo, né galera, você vai estar ganhando aí a conquista, como vocês podem ter visto, tá bom? Então é bem simples. Agora eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei aqui o item, tá certo? Então tá aqui, né galera, o item, como vocês podem ver. Tá certo? Então galera, esse foi o vídeo, eu ficando por aqui, nós vamos ver o próximo vídeo. Tchau.